A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, apertem o comando registrar presença e posicione a digital no leitor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata à reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Em reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do deputado Fábio Velar, em que solicita a anexação de documentos essenciais à tramitação do projeto de lei 1135-2023, anexo-se ao referido projeto de lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecerem sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chamamos o projeto de lei 2228-2023, em primeiro turno, que altera a lei 7.772, de 8 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e a lei 20.922, 16 de 10 de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal de proteção à biodiversidade no Estado para proibir atividades minerárias por meio de termo de ajuste de conduta. Vamos colocar o projeto em discussão. Para discutir a deputada Bela Gonçalves. Está certo. Nós precisamos acabar com uma prática no Estado de Minas Gerais, que é a prática de premiar a pirataria, premiar a ilegalidade das atividades econômicas em geral, mas em especial das mineradoras. No Estado de Minas Gerais, virou comum você começar a garimpar um rio, com tratores, máquinas, você fazer a destruição, inclusive da Serra do Curral, sem qualquer licenciamento ambiental e, portanto, sem a anuência do Conselho Estadual do Meio Ambiente, sem análise de impacto ambiental e de vizinhança, sem nada. Quando isso acontece, a SEMAD, que deveria recolher as máquinas e fazer uma denúncia à Polícia Federal sobre extração ilegal de lavra, em alguns casos, tem feito termos de ajuste de conduta, regularizando o que é uma prática ilegal, o que é uma prática pirata. A mineração na Serra do Curral, recentemente, passou por esse problema. Uma atividade que começou de forma pirata, na operação das atividades GUT e FLEUS, na Serra do Curral, destruíram o muro histórico, que era o muro dos escravos, comeram parte do Pico Belo Horizonte, mineraram e explodiram ali dinamites a 100 metros da casa de pessoas da comunidade do Taquariu. Ao invés da Secretaria de Meio Ambiente paralisar essa atividade, ela fez um termo de ajuste de conduta para regularizar esse procedimento minerário. Esse procedimento não foi aceito pela Polícia Federal, que transformou uma denúncia de extração ilegal de lavra, crime federal, e, de fato, os empreendedores, na verdade, os pirateiros da GUT e da FLEUS, foram depois penalizados e estão respondendo na Justiça Federal. Isso é para dizer que as taques não podem acontecer de forma indiscriminada e não podem substituir o licenciamento ambiental. Nós, aqui, não estamos discutindo que não haja mineração, que não haja isso, que não haja aquilo. Nós só queremos que o devido processo legal para qualquer empreendimento seja cumprido e que a prática de pirataria nas atividades minerárias não sejam levadas. Nosso mandato formulou, então, esse projeto de lei, que também é assinado por outros deputados da casa e que precisa tramitar aqui na Assembleia Legislativa para que a gente discuta o seu mérito, uma vez que a constitucionalidade dele é muito evidente, como o relatório mostrou. Então, eu agradeço ao relator pelo relatório, encaminho o voto sim contra a pirataria da mineração em Minas Gerais. Continua em discussão. E encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.